A venda no número regimental, declaro aberto a reunião da Comissão Especial destinada para o Vim e Parecer ao Projeto de Lei nº 6.025, 2005, Senado Federal e a Pensados que tratam do Código de Processo Civil. A reunião destina-se à audiência pública na sua primeira etapa e na segunda etapa à deliberação de requerimentos. Convido para tomar assento à mesa o Dr. José Manuel de Arruda Alvim Neto, professor de Direito Processual Civil da PUC-SP, Dr. Sérgio Muritiba, advogado e professor diretor da Escola de Direito de Campo Grande, Jansen Fialho de Almeida, de Direito do TJDF, Fred Dedier Jr., advogado e professor adjunto do curso de Direito da Universidade Federal da Bahia, Luiz Henrique Volpe Camargo, advogado e professor da Universidade Católica Dom Bolso de Campo Grande. Todos convidados para a mesa, para que possamos dar início à reunião. Desculpe um pouquinho a celeridade, mas é que nós estamos com a concessão extraordinária na casa e em qualquer momento nós podemos ser requisitados para o processo de votação. E nós estamos já nos prazos finais de apresentar nosso parecer na área de recursos, processo de execução, melhor dizendo. E eu concedo a palavra inicialmente ao doutor José Manuel de Arruda Alvim Neto, como nosso convidado. Palavra, doutor Arruda Alvim. Alô. Pode passar. Alô. 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 Obrigado. Obrigado. Uma primeira observação que me parece legítima é lembrar que o processo de execução possivelmente é havido como um dos gargalos, possivelmente o mais estreito em relação a provocar demora na satisfação do direito. Isso, na verdade, se acentuou de uns 20 anos para cá, quando aumentou enormemente um acesso à justiça que hoje no Brasil é de uma densidade imensa. E sabe-se também que um dos objetivos cardeais deste novo projeto de Código de Processo Civil é a celeridade, ou talvez, com menos otimismo, diminuir a demora dos processos, inclusive em relação à satisfação do direito. E hoje há mesmo um mandamento constitucional que estabelece o dever de se legislar dentro de um tempo razoável que se proporciona ao processo para o conhecimento, o julgamento do direito e a satisfação do direito. Se nós fizermos um rápido histórico, nós lembraríamos que no Código de Processo Civil de 1939, o processo de execução de sentença estava previsto no seu livro oitavo. Tinha uma parte geral, havia a liquidação de sentença e paralelamente previsto no livro quarto desse Código de Processo Civil de 1939, dentre os procedimentos especiais, estava prevista a chamada ação executiva, dos artigos 298 a 301. O que se deve remarcar em relação a esta previsão dos títulos extrajudiciais é que a ação executiva comportava contestação, aonde se podia dizer tudo a bem do direito do executado ou do réu da ação executiva, e a partir disto o processo tomava o rito ordinário de acordo com o artigo 301 do Código de Processo Civil de 1939. O que se quer frisar é que, desde então, o que foi retomado no Código de Processo Civil de 1973, não havia, em rigor, absolutamente uma preocupação do legislador com uma solução mais rápida do processo de execução. Em relação ao Código de Processo Civil de 1973, se previa, originariamente, a execução por títulos extrajudiciais, ou seja, cártulas, e, paralelamente, o processo de execução para a realização dos direitos de títulos nascidos de sentenças, em cujas sentenças se necessitava, complementarmente, da realização do direito. Basicamente, historicamente, são as chamadas sentenças condenatórias que demandam esta complementariedade na parte da execução. recentemente, em função de uma posição do ministro Teori Zavascki, do Superior Tribunal de Justiça, ele acabou decidindo que sentenças declaratórias, mudando, portanto, muito o perfil da sentença declaratória em relação à sentença construtiva, entendendo que as sentenças declaratórias, desde que reconhecessem todos os elementos aptos à possibilidade de realização do direito, valiam como sentenças condenatórias. É por isso que, hoje, no Código de Processo Civil, pela reforma da Lei nº 11.252, e, neste projeto... Doutor Arruda, me permite uma parte? Claro. Chegou o nosso presidente titular, eu convido ele para assumir a presidência, e quero aproveitar a oportunidade, saco a palavra, e convido o doutor Fred Dias Jr., e Luiz Henrique Cope Camargo, acompanhe do plenário, e convido também o deputado Sérgio Barradas, nosso relator-geral, para assumir o lugar à mesa. Presidente, a mesa é sua. Doutor Arruda, continue. Tudo bem? Tudo em ordem? Bom. Senhor presidente, posso continuar? Continuar? Bem, retomando a exposição, fico muito contente aqui com a presença do presidente desta comissão, que é o deputado Fábio Tradi, e também com a presença do deputado Sérgio Barradas Carneiro. Então, na sequência histórica do Código Civil de 1939, o Código de Processo Civil de 1973, bifurcava a execução em títulos extrajudiciais, definindo esses títulos, e paralelamente regulava, no processo de execução, a execução de títulos sentenciais, basicamente sentenças condenatórias. Em virtude desta posição tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, tanto na lei atual, que reformulou o processo de execução, quanto neste projeto de Código de Processo Civil, ao lado das sentenças declaratórias, há uma frase que diz, das sentenças que reconheçam direitos. Esta expressão, reconheçam, parece que abrigaria também esta possibilidade de execução das sentenças declaratórias. O que se deve dizer é que consta nos bastidores que esta expressão teria sido devida a uma sugestão do professor Fredy Didier. Como ele está aqui, ele poderá eventualmente confirmar isso. É verdade isso? É, então é um boato verdadeiro. Bem, o grande problema, tanto do Código de Processo Civil de 1939, quanto deste projeto de Código de Processo Civil, é que lá a ação executiva corria pelo rito ordinário, desde que fosse contestada. E, no Código de Processo Civil originário, tanto os embargos ao título judicial, quanto os embargos aos títulos extrajudiciais, tinham efeito suspensivo. Evidentemente, esta regra acabou contribuindo enormemente para uma demora na satisfação do direito. Especialmente, este efeito suspensivo prejudicou muito e acabou transformando realmente o processo de execução num gargalo talvez o mais sério. Isto deu margem a uma frase expressiva ganhou, mas não levou. Ganhou, mas não leva. O Código de Processo Civil de 1973, e eu queria fazer uma observação, eu estou me referindo ao Código de Processo Civil de 1973, com esta lei, 11.232, porque este projeto de Código Civil decalcou inteiramente o seu modelo neste modelo decorrente da lei, 11.232. tanto a lei que mudou a execução de sentença no Código de 1973, quanto a que mudou a execução por título extrajudiciais, foram quase que inteiramente assumidas como os modelos deste Código. Por isso é que eu estou me referindo também a esta lei. Esta lei, 11.232, do ano de 2005, mudou o processo de execução fundado em título judicial para o chamado cumprimento de sentença. Isto importou que o processo de execução saiu do livro da execução e resultou inserido no livro primeiro do Código de Processo Civil, logo em sequência, a sentença. Proferida a sentença, sucessivamente, uma vez quando se tornasse apta ao seu cumprimento, ela deveria provocar a sequência processual do cumprimento de sentença. É exatamente esta situação que se encontra hoje neste Código aqui, com o cumprimento de sentença encartado no livro 2, que é o processo de conhecimento, uma vez que o livro 1 é a parte geral. E sucessivamente, pela lei 11.382, do ano de 2006, disciplinou-se a execução por título extrajudicial, imprimindo-se novo perfil no Código vigente. Tanto num caso como no outro, houve uma assunção por este projeto de Código destas linhas gerais de reformas do Código de Processo Civil de 1973. É claro que se poderia dizer que não existe, entre o conteúdo e o continente, uma justaposição exata. Quem for indagar realmente da natureza do cumprimento de sentença, verificará que, no fundo, ela é um processo de execução. Mas é um processo de execução que se encontra encartado no livro do processo de conhecimento. Tanto no Código atual, quanto no Código projetado. O texto a que eu me referi e falei o nome do professor Fredy Didier é o artigo 475 N.1. A sentença proferida em processo civil que reconheça a existência. Reconheça a existência. Portanto, é uma redação mais ampla do que sentença condenatória. O que eu dizia, portanto, é que não existe, tanto no Código vigente, quanto neste projeto, uma correspondência entre o conteúdo e os títulos. Isto hoje está um pouco abandonado. Em outros tempos, era uma regra absoluta que houvesse uma correspondência entre o título, isto é, o rótulo e o conteúdo. Hoje, desde a antecipação de tutela, que no fundo demanda a prática de medidas executivas, ela foi encartada também no livro I do Código de Processo Civil. A forma de defesa do cumprimento de sentença no Código 73 é a impugnação. Diferentemente, aqui, neste projeto, se retomou a tradição do nome antigo. Embargos à execução. Deve-se dizer que, atualmente, o processo de execução, da mesma forma que o processo de cumprimento de sentença, se houver impugnação, esta não é suficiente para determinar a suspensão do fluxo do processo. Para que haja esta suspensão, nós podemos dizer que a impugnação é um requisito não suficiente, é necessário que tenha sido feita a penhora e que se configurem o perículo imora e o fumo os boni júris. Neste projeto, atualmente, determina o texto legal da execução que haja uma remessa ao artigo 276, onde se regulam os requisitos da tutela de urgência. Os motivos da impugnação, os motivos dos embargos à execução previstos no projeto, e aqueles motivos que estavam previstos nos embargos à execução da relação originária do Código de Processo Civil, basicamente, são coincidentes. O que se alterou profundamente é a não suspensividade do meio de defesa utilizado. Então, na verdade, eu me referi ao Código vigente, mas todas essas considerações têm inteiro cabimento, porque ambos os projetos de lei, aqui o do Senado e desta Câmara, seguiram a última tradição recente do Código de Processo Civil. Na verdade, o que se pode dizer a respeito deste cumprimento da sentença é que acabou se retomando uma antiguíssima tradição histórica, segundo relata Atos Guzmão Carneiro em Trabalho de Doutrina, que se projetou, inclusive aqui, é por isso que eu estou me referindo, é uma tradição no sentido de que, uma vez tendo havido sentença, não se justificava um outro segmento processual que seria propriamente um processo de execução, com a feição que ele tinha no Código de 73. A execução, a sentença estava apta para a execução. E isto vem de uma ideia de um jurista, de dois juristas medievais, Bártolo de Sassu Ferrato, o que é curioso, que viveu de 1313 a 1357, e Martino Defano. E, na verdade, a lembrança disto, a seu turno, ocorreu numa dissertação de doutoramento em Direito Constitucional sobre o devido processo legal e o princípio do contraditório do professor Humberto Teodoro Júnior, quando se doutorou na Universidade Federal de Minas Gerais. O que se diz a respeito destes dados recuperados e colocados na Lei nº 11.282 e neste projeto, com perfil igual, é o seguinte, é que isso responde muito mais a uma instrumentalidade, eliminam-se entraves do processo de execução, há uma maior economia processual, portanto, há uma maior efetividade, naturalmente voltada para o credor, e há a figura a que a doutrina designou de sincretismo ao processo sincrético, que, na verdade, é a justaposição, eu diria, é a assimilação de um processo de execução a um processo de conhecimento com a ideia da preponderância do processo de conhecimento, entendendo-se que o cumprimento é pura e simplesmente a realização daquilo que resulta como epílogo no processo de conhecimento. Então, a palavra escolhida foi esta de sincretismo, que, originariamente, um dos sentidos quer dizer acomodação ou convivência de religiões. Na verdade, é uma acomodação de situações. E, naturalmente, isso vai levar a uma discussão teórica que surgiu na tutela de urgência, que, de certa maneira, surgiu também no cumprimento. Há um título executivo à semelhança do que ocorria com o processo de execução, seguindo o velhíssimo e sempre consagrado o princípio de que não há execução sem título. Isso, naturalmente, vai ocorrer. Hoje, o processo de execução é antecedido de liquidação prevista no livro 2. E, na verdade, o que se entende da colocação do cumprimento de sentença no livro 2. O segundo é que houve uma compactação das atividades e se entende que o cumprimento de sentença é uma atividade tributária e consequente daquela do cumprimento da execução. O cumprimento de sentença e o processo de execução podem comportar um e outro uma realização provisória ou definitiva do direito. O processo de execução existe para obrigação de prestar alimentos, pagar quantia certa pela fazenda pública, fazer, não fazer e quantia certa. deve-se dizer também que estes são as possibilidades dos conteúdos das sentenças para um processo de cumprimento de sentença. E, em realidade, estas modalidades de cumprimento são aquelas que correspondem às figuras de obrigação do direito civil. Eu digo aqui, em todos os sistemas e no projetado também há uma simetria entre os tipos de obrigação e as modalidades de cumprimento de sentença e as modalidades de títulos executivos extrajudiciais ao que, no fundo, se reduz o processo de execução tal como previsto no livro terceiro. Na verdade, portanto, os títulos sentenciais ficaram para o cumprimento de sentença e os títulos extrajudiciais comportam executividade no âmbito do livro terceiro do processo de execução tal como previsto aqui no projeto. Este projeto de processo de execução regula as partes, a competência, firma-se o princípio de que toda a execução estriba-se em título, nula, execute o sinetítulo, se estabelece que o inadimplemento é o não cumprimento daquilo que consta do título e que existe a responsabilidade patrimonial, o que está previsto no artigo 747 a 753, no sentido de que o patrimônio do devedor atual e futuro é a garantia comum dos credores. Há disposições gerais nos artigos 754 e 762, que é uma espécie de parte geral. Deve-se também observar agora que na execução ela é presidida por princípios. Estabelece o projeto que a execução se realiza no interesse do credor e com a penhora o credor tem o direito de preferência que nasce justamente dessa penhora. Isso está no artigo 754. De outra parte, se estabelece em outro texto, se for possível a execução por vários meios, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor. Os senhores verificam aqui dois princípios que podem ter fronteiras colidentes. De um lado, se realça o interesse do credor e é com base nesse interesse que se realiza a execução e de outra parte se estabelece que ela deve ser feita pelo modo menos gravoso para o devedor. naturalmente aqui é necessária a prudência do juiz o equilíbrio do juiz para conseguir sopesar estes dois valores. E este princípio de que a execução se deve fazer por um modo menos gravoso contém outros textos que se espalham ao longo do processo de execução. Deve-se dizer ainda que se estabelece como um princípio necessário o dever de colaboração e também este princípio vai ser objeto da prudência e da avaliação do juiz. Terminando, né? Eu solicito a compreensão dos presentes para que nós possamos ouvir com atenção o professor Arruda Alvim. Bom, a execução na esteira da tradição do direito comparado do nosso direito tal como está no projeto também se estabelece que ela se baseia em título extrajudicial que se constitui numa obrigação certa líquida e exigível é o princípio do nula execucio sine título que está no artigo 742. Sucessivamente no artigo 743 se definem os títulos extrajudiciais. Esta definição é uma definição números clausos, isto é, não há outros títulos senão aqueles que tenham sido objeto de uma definição legislativa. É claro que o artigo 743 10 romano do projeto se refere à possibilidade de outras leis que criem títulos executivos o que não afasta o princípio do números clausos ou da enumeração taxativa. Se estabelece ainda que o inadimplemento ocorre quando o devedor não cumpre o que está no título. Portanto, o inadimplemento encontra no título os elementos da possibilidade do inadimplemento que é o não cumprimento do que está no título. É o que está no artigo 744. Se o credor for devedor de prestação, ele, credor, deve uma contraprestação ao devedor, ele deve provar que cumpriu a sua obrigação. É o que está na regra do artigo 745. A prestação do devedor tem que ser precisamente a que conste do título executivo. E ainda o devedor, como eu já frisei, nos termos do artigo 747, responde com os seus bens, o seu patrimônio atual e futuro. Como aspectos interessantes, estabelece a lei no seu artigo 700, o lei, não o projeto de lei, que é possível, uma vez ajuizada a execução, a obtenção de uma certidão de admissão da execução. Essa certidão pode, deve, proporcionar uma averbação no registro de imóveis ou outros registros de bens suscetíveis de registro, como, por exemplo, veículo. Bens, o objeto desta certidão, dos bens garantidos, seriam bens sujeitos a penhora, arresto e a indisponibilidade. E isto feito, isto é, averbada, esta indisponibilidade ou penhora ou arresto, deve ser feita uma comunicação dentro de dez dias ao juiz. Deve-se dizer, também, que a penhora e penhora de depósito e avaliação estão regulamentadas no artigo 788 a 822, muito bem regulamentada, minudentemente bem regulamentada, eu diria que me parece ser um ponto alto da distância. disciplina da execução. Um ponto alto do código que se cedia na execução. A avaliação é feita em regra pelo oficial de justiça. Os embargos à execução podem, na esteira desta tradição recente, ser opostos, sem penhora, sem calção ou depósito. Devem ser distribuídos por dependências e autuados em separado. e nas hipóteses em que se configure, como diz o texto 870, 871, que se configure um perículo em mora e fumos boniúris, estabelece a lei, remete a lei para o artigo 276, que são os requisitos da tutela de urgência e desde que haja penhora é possível então que o juiz atribua efeito suspensivo. Isto vem regulado no artigo 875, parágrafo 1º combinado com o artigo 276. Deve-se dizer que o recurso que pode caber do julgamento dos embargos da execução quando se extinta seria a apelação e se não extinta, se rejeitados esses embargos, o recurso que caberá seria o agravo de instrumento uma vez que o processo de execução deve prosseguir. Eu tenho a impressão e eu já esgotei bem o meu tempo. Espero não ter esgotado a paciência dos senhores. Sr. Presidente, Sr. Presidente, com a palavra o deputado Arnaldo Fenexar. Eu queria pedir a doutora Arruda Alvim, eu queria solicitar a doutora Arruda Alvim, fica à vontade, deputado. eu queria solicitar a doutora Arruda Alvim, eu queria solicitar a doutora Arruda Alvim, eu queria solicitar a vossa excelência a cópia da sua manifestação para que possa ser... Eu mando por e-mail. Só tem um negócio muito mal ajambrado, viu? Não tem problema, professor. A execução do nosso país também é assim. Então, na verdade, vai servir de subsídio para mim e também, Sr. Presidente, já quero fazer o mesmo requerimento ao Sr. Sérgio Buritiba que nos entregue para que a gente possa depois, junto com os demais componentes do apoio da comissão, estudarmos essa matéria de resolvermos a questão da execução. Agora, concedo a palavra ao Dr. Sérgio. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer... Professor... É, acho que é melhor, hein? Isso. Isso. Você tem que dar. Pronto. Depois de aí, devidamente instalado. Inicialmente, eu cumprimento a mesa. Gostaria de cumprimentar o presidente da comissão que faz parte do meu... do estado em que hoje convivo, o deputado Fábio Tradi. Também o relator geral que é meu conterrâneo de nascimento de Feira de Santana, deputado Sérgio Barradas. Cumprimentar o professor Arruda Alvim pela belíssima e profunda exposição. O deputado Miro Teixeira, demais deputados, meus colegas de debate aqui de toda a quarta de Brasília. Principalmente, registrar a alegria de participar desta comissão, expondo, trocando ideias, devido à importância da matéria do Código de Processo Civil, em especial do processo de execução. e aproveito o gancho da palestra do professor Arruda Alvim, que abordou a parte de conteúdo com muita profundidade de cunho geral, para, então, passar para pontos tópicos do projeto, nos quais chamo a atenção por algumas considerações pessoais, algumas sugestões, algumas propostas de modificações. Então, a minha exposição, ela parte diretamente para artigos do projeto, nos quais pretendemos fazer observações. É natural que todos e a própria sociedade tenha ânsia na efetividade do processo. E todos nós sabemos que a efetividade do processo por inteira se mede a partir do momento em que o processo de execução produz resultado satisfatório. Todos esperam não apenas uma sentença ou um pronunciamento judicial de mérito num tempo rápido. A sociedade espera que esse pronunciamento, essa sentença, também seja efetivamente cumprida. A gente, no ponto de vista da geral, numa linguagem popular, precisamos tomar o cuidado para que não se torne presente o ditado de que ganha, mas não se leva. E, no meu modesto ponto de vista, para que tenhamos uma execução efetiva, frutífera, através da qual o Estado juiz demonstra o efetivo cumprimento dos escopos da jurisdição, nós precisamos firmar os olhos nos meios executórios. Não somente nos preocupar com efetivas mudanças procedimentais no rito da execução, mas munir o processo, munir o sistema de execução, a execução tanto no sentido da efetivação no cumprimento de sentença, quanto no processo de execução, porque se interagem através de normas que permitem o intercâmbio da eficiência de meios que estão no cumprimento de sentença com o livro 3 e vice-versa, então, é preciso munir e voltar os olhos para esses meios de execução, principalmente os subrogatórios e os de coerção, esses de coerção até pouco tempo sequer previstos de forma geral dentro do Código de Processo Civil como forma de compelir o devedor, o executado, ao cumprimento específico de sua obrigação. Dentro desse prisma, chamo a atenção que o próprio projeto, na sua parte geral, no artigo 118, inciso 3, dar aí uma gama de meios executórios para o magistrado se valer, podendo adotar diversas práticas, medidas, para garantir a efetividade do pronunciamento judicial, inclusive com recursos a multas, desfazimentos, etc. É importante porque esse dispositivo está exatamente no sentido de deveres, porque o juiz pode, em qualquer momento do processo, e aí eu chamo a atenção, determinar as medidas previstas no artigo 118, que por sua vez, dão esse caráter de reforço à decisão judicial. Por sua vez, chamo a atenção para um dispositivo previsto previsto no artigo 741, parágrafo terceiro, que determina que para a satisfação da obrigação documentada no título executivo, o juiz pode, a requerimento da parte na execução definitiva, determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplente enquanto durar o processo de execução. Aqui, trata-se de medida de cunho efetivo, auxilia, no meu modo de ver, a efetividade da execução, a partir do momento que causa mais um, gera mais um meio de compelir o devidor ao cumprimento da obrigação determinada no título, e acho que, já que está se prevendo essa disposição, poderia se estender para o cumprimento de sentença, na chamada efetivação da decisão judicial, ele poderia ser aplicado, e, se for o caso, questionar a própria questão da distribuição automática ou por meio eletrônico para os órgãos restritivos. Quer dizer, ao invés até de se ter um requerimento e uma certidão, de repente, poderia se pensar que, por via eletrônica, o próprio juiz já poderia oficializar para determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplente. Outro dispositivo que merece, no meu modo de ver, bastante atenção é o dispositivo no... é um projeto, inclusive, que está em discussão aqui na comissão, no sentido de incluir um artigo no atual projeto, determinando que a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento a fim de obter título executivo judicial. Resolve, então, um problema prático, que hoje ainda se tem dúvida, e aqui ao optar o autor, ao invés de ingressar com o processo de execução na forma do livro 3, optar por um processo de conhecimento, ele passa aqui a ter à sua disposição os meios, a tutela antecipada, e aí sim poder efetivar, já que possui prova suficiente da existência do crédito e da obrigação do devedor, do réu, ele tem mecanismos de efetivar isso em caráter provisório e depois, se for o caso também, utilizar a efetivação por via do cumprimento de sentença. Então, no meu modo de ver, é dispositivo relevante, não só porque resolve um problema da jurisprudência e da doutrina, mas porque também abre mais um caminho ao credor em busca à realização do seu direito por mais de uma via. No tocante à responsabilidade patrimonial, que é justamente o grande foco da execução, porque no nosso sistema, em que o sistema de execução tem foco na responsabilidade patrimonial, o artigo 748 estabelece que ficam também sujeitos à execução os bens e coloca alienados ou gravados com ônus real. A minha consideração aqui é só para estender a acepção do alienados, porque pode haver uma doação ou uma outra forma de transmissão e que também gera a chamada responsabilidade patrimonial desse bem. Então, lógico, o alienado pode ser interpretado como expressão ampla, mas em matéria restritiva deste campo, que se trabalha com a chamada responsabilidade, inclusive, de um bem que titulamente está em nome de terceiro, eu acho que a regra tem que ficar expressa para que depois não venha uma interpretação dizendo que aqui ela deve ser restritiva. Também, essa mesma observação pode ser feita no artigo 749, porque também no artigo 749, no inciso 4, fala que quando ao tempo da alienação corria contra o devedor, ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Então, a observação aqui é só quanto à restrição do termo alienação. No parágrafo segundo do próprio artigo, também considera-se fraude à execução nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Então, no meu modo de ver, eu acho que aqui pode dar uma válvula para o devedor se esquivar este terceiro que venha ter o seu bem alcançado em eventual desconsideração da personalidade jurídica ao saber da distribuição do incidente poderia praticar a venda do bem e como ainda não foi citado para o incidente esse terceiro poderia alegar boa fé e, portanto, o fim alcançado com a desconsideração não seria atingido. Então, aqui no meu modo de ver, ou se prevê expressamente que o juiz poderia, neste caso, de ofício até mesmo expedir medidas cautelares como, por exemplo, indisponibilidade de bens ou poderia se permitir a certidão de averbação feita pelo distribuidor e aqui no meu modo de ver igual, similar ao que hoje nós temos no 615A valendo essa certidão como título hábil para averbação junto à matrícula. Repito, se a proposta é ele de os instrumentos de fraude à execução. Doutor Sérgio, permita uma intervenção? Senhor presidente, nós já tivemos a obtenção do quórum e como nós estamos em sessão extraordinária, a qualquer momento pode ser iniciada a ordem do dia em plenário. Então, eu queria sugerir a vossa excelência com autorização do doutor Sérgio que a gente apreciasse os nossos requerimentos e, se que retomássemos a audiência pública a quórum, sim. Para requerimentos. A quórum. Eu estou falando porque eu já constatei a quórum. É que já constatamos que já iniciou a ordem do dia. É que está havendo sessão extraordinária agora. Mas não está na ordem do dia. Está na ordem do dia. Está na ordem do dia. Está? Está ok. Está na ordem do dia. Dando seguimento... Uma palavra para o Sérgio Buritiba. Dando seguimento... Não, eu... O artigo da fraude e sua correlação com a desconsideração é o artigo 749, parágrafo 2º. Dando sequência à análise pontual dos dispositivos, no artigo... Já tratando aqui de uma modalidade de execução para entrega de coisa fundada em título executivo extrajudicial, o artigo 765, alienada coisa, quando já litigiosa, será expedido, mandado contra o terceiro adquirente, que somente será ouvido após depositá-la. Como, na verdade, esse terceiro só terá a... Direito... Só será ouvido, portanto, contraditório, após o momento em que fizer um ato constritivo do depósito, é preciso destacar aqui, ou, de repente, pensar, a questão da boa-fé. Então, o terceiro de boa-fé, que não está dentro daquelas... Então, não está... Que a situação de aquisição não se configura numa das hipóteses de fraude, né? Ele tem que ter uma forma de não ser alienado, atingido por esta restrição. Aqui também, no meu modo de ver, poderia, se for o caso, deliberar, ou, de repente, se convencionar, e resolver o problema de quem será o depositário da coisa nesta situação. No capítulo, já, da execução, das obrigações de fazer e não fazer, todos aqueles que lidam na prática diária sabem da grande dificuldade prática. aqui nós falamos que há um problema, a jurisdição, ela é contra o limite prático para a efetivação das obrigações de fazer e não fazer. E, apesar deste tema, execução de obrigação de fazer ou efetivação, receber tratamento na parte do cumprimento de sentença e também na tutela específica das obrigações de tal natureza, na parte do processo de conhecimento, no qual estão previstos diversos meios de efetivação, inclusive de coerção ou de subrogação, e entendo que, na verdade, naquele capítulo do cumprimento das decisões ou sentenças ou acordos não recorridos com recursos sem efeito suspensivo, ali vigorar uma regra da atipicidade dos meios executórios, no sentido de que não é preciso textualmente a atipicidade de cada um, o juiz tem uma liberdade de utilizar as medidas de apoio, no entanto, neste capítulo processo de execução de título que contém a obrigação de fazer e não fazer é neste capítulo que vem previsto o meio através do qual em que um terceiro pode realizar aquilo que o devedor se comprometeu a fazer e está resistente em fazer. Então, diz o artigo 773, se o fato puder ser prestado por terceiro, é listo ao juiz autorizar a requerimento do exequente que aquele o realize à custa do executado. Na prática, isso é de difícil aplicação, porque é difícil você já ter a possibilidade de encontrar um terceiro que exerça, queira fazer essa atividade à custa do executado. Então, o parágrafo único, por sua vez, diz que o exequente adiantará as quantias previstas na proposta que, ouvidas partes, o juiz houver aprovado. O credor já está promovendo a execução, tem que adiantar as custas para que um terceiro faça aquilo que o devedor não quis fazer. Eu acredito que aqui há outras formas que poderiam a execução ser cumprida sem necessariamente ter que o credor adiantar. Digo, por exemplo, a possibilidade de um juiz expedir, por exemplo, penhor online na conta do executado e com a obtenção desse recurso determinar, então, que esse terceiro faça remunerando com o dinheiro obtido da conta do executado. Então, acredito que pode-se aqui, sim, criar uma válvula e já há no código manancial para isso. Basta fazer uma remissão para as medidas de cumprimento lá da tutela específica de obrigação de fazer e não fazer ou ao próprio dispositivo lá atrás 118 e 6ª que já fica garantida esta possibilidade. Como é que estou aqui, presidente? Ok. Outro dispositivo que eu chamo a atenção é a obrigação de não fazer a execução de título que contenha obrigação de não fazer. Na verdade, o código já trabalha com a possibilidade dessa execução já ter sido adiplida. Então, o código caput já fala não cumprido o fato ou o ato a que se absteve ou que se comprometeu a abster. Então, na verdade, esse procedimento aqui é muito mais de obrigação de desfazer que é um fazer do que propriamente a efetiva tutela da obrigação de se abster. Então, é necessário aqui ficar claro que tem que haver a possibilidade do juiz termo inicial para abster a prática do ato e não somente para fazer com que o ato seja refeito ou até mesmo indenizado por perdas e danos na hipótese de já ter havido o descumprimento. Então, o 778 diz expressamente se o devedor praticou o ato a cuja abstenção estava obrigada. Ora, se o devedor praticou o ato é porque necessariamente a obrigação já foi descumprida e a gente poderia ter execuções em que se prevém a abstenção mas não há necessariamente ou o dever não foi ou a prática ainda de implemento não foi consumado ou encontra-se com justo receio ou ameaça de acontecer. Então, há que se garantir também uma prevenção uma tutela preventiva no que diz respeito às obrigações de não fazer constantes de título extrajudicial. No parágrafo único diz justamente isso não sendo possível desfazer o ato a obrigação resolve-se em perdas e danos caso em que após a liquidação se observará o procedimento de execução por quantia certa. então aqui já se desconfigurou a obrigação passando a ser obrigação para pagamento de quantia certa. No artigo 780 parágrafo único diz que se o valor da multa em relação aqui à multa esse dispositivo se aplica a toda a execução de obrigação de fazer não fazer entrega de coisa na qual há possibilidade de aplicação de multa o parágrafo único fala que se a multa o valor da multa estiver previsto no título se o valor da multa estiver previsto no título o juiz poderá reduzi-lo se excessivo penso que poderia aumentá-lo se também é insuficiente quer dizer teria as duas mãos em resumo na parte da execução de obrigação de fazer e não fazer assim como entrega de coisa eu termino dizendo que no meu ver precisava ou precisa ainda uma norma possibilitando ou esclarecendo ou prevendo textualmente a interação entre a efetivação da tutela de urgência ou da tutela antecipada com os recursos lá previstos e principalmente as medidas de apoio e a atipicidade dos meios executórios com relação a execução dessa mesmo tipo de obrigação só que constante de título extrajudicial garantindo que a efetividade se tratando de sentença ou de título executivo extrajudicial seja similar são essas as pequenas considerações e coloco na disposição obrigado muito obrigado eu agradeço a contribuição dos dois eminentes juristas faço aqui uma saudação aos juristas presentes que vão atuar como mediadores do debate professor Fred Didier Luiz Henrique Volpe Camargo Paulo Lupon Dorival Renato Pavão Leonardo Pereira da Cunha Marcos de Stéfani e os consultores legislativos sejam bem vindos faço aqui rapidamente um breve histórico sobre os trabalhos da comissão até agora foram apresentadas 318 emendas 318 emendas até agora apresentadas realizadas 4 conferências estaduais na cidade do Recife de Salvador Belo Horizonte Rio de Janeiro estão programadas mais 8 conferências Rio de Janeiro João Pessoa Campo Grande São Paulo Manaus Porto Alegre Fortaleza e Cuiabá total de acessos ao e-democracia 10.966 em 30 dias contribuições pelo e-democracia 224 contribuições por e-mail da comissão 98 audiências públicas com 7 reuniões aqui em Brasília ouvidos 18 eminentes juristas especialistas na matéria programadas até o início de dezembro mais 5 audiências públicas também destaco que neste momento através do sistema e-democracia do portal e-democracia os internautas estão interagindo conosco muitas contribuições sugestões críticas e isto significa que estamos fazendo um trabalho diretamente relacionado com a participação popular retifico Leonardo Carneiro da Cunha professor Leonardo pela ordem de inscrição o deputado Efraim filho fará uso da palavra não ele não está muito bem senhor presidente antes de iniciar propriamente dito os questionamentos aos palestrantes vossa excelência citou aí que a próxima conferência pública ocorrerá na cidade de João Pessoa onde com muito prazer poderei configurar como anfitrião de vossa excelência do relator e dos demais membros que por lá desejarem participar estamos tendo uma mobilização muito positiva tanto da sociedade jurídica como dos acadêmicos enfim a expectativa é que tenhamos realmente um belo evento onde seja possível a integração e o intercâmbio de ideias iluminadas que estão sendo debatidas aqui nesta comissão tanto por notáveis do mundo jurídico como professores acadêmicos e os parlamentares que aqui se encontram então sejam todos bem vindos na próxima sexta-feira à cidade de João Pessoa a partir das oito e meia da manhã senhor presidente sobre o tema da execução acompanhei atentamente as duas palestras exposições que foram aqui trazidas tive uma especial atenção pela palavra do doutor Sérgio Muritiba quando falou do artigo 749 que faz exatamente essa interlocução com a desconsideração da personalidade jurídica que está prevista lá no artigo 77 e seguintes da parte geral da qual estou incumbido na relatoria parcial então e aí é importante nós irmos traçando esses pontos conectos para que alguma modificação que se opere em um dos itens possa eventualmente gerar correspondência na seguinte agora eu gostaria muito de ouvir a respeito do professor Arruda Alvim e também do doutor Sérgio Muritiba algumas considerações foram feitas em algumas estações mas especialmente sobre a questão da penhorabilidade do bem de família no sentido de que muitas vezes se discute não que seja penhorável mas quando se tem por exemplo uma mansão de 10 quartos e você é um devedor quanto mais e está com aquela mansão ali e se esse bem de família ele poderia ter limitações e dizer que não é justo que você fique devendo a muitas pessoas enquanto você tenha um bem de família que seja um mega empreendimento por assim dizer de forma bem grosseira mas para que fique bem entendido qual é o sentido da palavra até porque esse tema já foi enfrentado pelo congresso nacional já foi inclusive objeto de veto por parte da presidência da república um outro tema que eu gostaria de ouvir algumas considerações é sobre a execução provisória e quais são os avanços que esse novo modelo traz e se traz avanços se traz se são tímidos ou se poderiam ser mais ousados no sentido de incentivar a execução provisória porque não que o disciplinamento não seja não seja amplo mas é uma questão de cultura jurídica que nós temos nos nossos tribunais e essa cultura da execução provisória ela realmente ela fica num plano secundário e que muitas vezes se reclama como eu insisto em dizer o princípio popular do direito que diz que eu não estarei vivo para ver o resultado da minha ação então se a execução provisória ela tiraria essa cultura jurídica que nós temos de finalizar um processo de conhecimento para partir dali dar início a um procedimento de execução então se o disciplinamento da execução a pergunta em si é o disciplinamento da execução provisória satisfaz no código ou há espaço para avançar e por último seria algo relativo a amplitude dos embargos eu não me debrucei ainda sobre esse tema me lembro ainda dos estudos do código 73 de que se reclamava muito de que nos embargos da execução se poderia discutir inclusive a citação no processo principal ou seja você teve um processo todo de conhecimento e o embargo era tão amplo que poderia chegar inclusive em casos concretos a esse tipo de discussão então como é que esse tema vem sendo tratado nessa nova seara do processo de execução do código de processo civil e por último presidente aí é um tema muito meu personalismo e meio que de curioso mas eu vejo assim também fruto da nossa cultura jurídica professores a litigância de má fé que ainda não é algo que está culturamente inserido no nosso dia a dia jurídico principalmente dos magistrados que é quem tem o poder em regra da aplicação mas a litigância de má fé no processo de execução quanto a votação tem problema porque nós tomamos obstrução então nesse lado eu fico tranquilo então senhor presidente sobre o plenário o presidente me fazia ali uma referência então só voltando ao tema para concluir a litigância de má fé no processo de execução muitas vezes ela se dá de forma muito mais clara porque você já teve todo um processo de conhecimento para discutir e mais uma vez no processo de execução a parte às vezes reitera argumentos que já foram vencidos às vezes toma situações de fraude propriamente dita mas o meu questionamento é muito mais além da fraude que a fraude é clara mas é a litigância de má fé realmente protelatória já que no processo de conhecimento muitas vezes o magistrado diz bem não vou cerceá-lo em defesa não vou censurar um pré-questionamento que porventura queira fazê-lo mas aí no processo de execução ele já foi já tem um pronunciamento de mérito então em tese essas condutas mereceriam ter talvez no texto algo mais incisivo no que diz respeito a litigância de má fé então me perdoe aí a fala um pouco ampla mas só pontuando os temas que foram traçados penhorabilidade do bem de família execução provisória e amplitude de embargos e litigância de má fé muito obrigado bom eu não poderia encerrar a nossa audiência pública sem antes ouvir os deputados Hugo Leal e Vicente Arruda o problema é que já deu início o processo de votação mas não não precisa encerrar se me permite eu posso suspender mas nesta nesta decisão de suspensão vou fazer um pedido encarecido aos deputados que retornem assim que houver a votação então vossa excelência pode suspender por 5 minutos até as 15h50 e as 15h50 a gente vai tomar se não vai esvaziar a audiência e os juristas mediadores farão uso da palavra então eu vou suspender a nossa audiência pública por 5 minutos solicitando mais uma vez os deputados que retornem depois de terem procedido a votação por gentileza está suspenso por 5 minutos é bem Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Reabro a audiência pública para algumas informações. O artigo do projeto de reforma que mais recebeu contribuições foi o artigo 87. Artigo 87 está assim redigido. 1º. É importante destacar que alguns internautas estão participando mais assiduamente. Eu vou destacar aqui os nomes de Carlos André Estudart Pereira, Clóvis Fedrizi Wagner Silva, Luiz Fernando Schaffer, com sugestões e críticas aos dispositivos contidos no projeto de reforma. Os advogados José Carlos Busato e o presidente da UAB de São Paulo, Luiz Flávio Borges Durso, encaminharam ofícios à Secretaria das Comissões Especiais, justificando a ausência em virtude da assunção de compromissos profissionais. Quanto ao prazo de emendas, a previsão é de que o seu final chegará no dia 25 de novembro. Esta é a previsão. Nós estamos na 29ª sessão. Passo a palavra ao relator-geral, deputado Sérgio Barraves. Bom, presidente, mais uma vez, parabenizá-lo pela condução dos trabalhos dessa comissão. Agora, no meu Twitter aqui, só dava a vossa excelência, quatro, cinco, seis posts aqui, vossa excelência falando justamente, dizendo do desempenho dos trabalhos dessa comissão. O Brasil está falando e está sendo ouvido. Nós temos feito um esforço muito grande, tanto eu quanto vossa excelência, de levarmos formalmente essa comissão a vários lugares e sei, até por depoimento dos deputados integrantes dessa comissão, de que eles próprios têm feito nos seus estados o debate, as audiências, ido às faculdades e buscado as sugestões que eles próprios têm transformado em emendas a esse projeto. O meu trabalho, assim como o dos subrelatores, consiste em historiar os trabalhos, no caso deles, no tocante às suas subrelatorias, a apreciação das emendas que são destinadas, no caso, às suas subrelatorias, aos projetos que estavam em tramitação na casa e, finalmente, o texto que será submetido à apreciação desta comissão para a votação. É importante dizer ao Brasil que está nos ouvindo e a todos que acompanham os trabalhos dessa comissão de uma dificuldade que eu e o deputado Fábio Trade estamos encontrando no planejamento para finalizar os trabalhos da comissão, porque os prazos, e o primeiro prazo que nós não podemos mexer é o prazo de emendas, esses prazos são contados por sessões e não por dias. Ontem e hoje, por exemplo, nós tivemos sessão deliberativa na casa, saímos daqui duas e meia da manhã e, apesar de ser uma sessão deliberativa, tanto ontem quanto hoje não contou prazo para o encerramento das emendas, porque só conta a sessão ordinária e nós estamos em permanente processo de sessão extraordinária. De forma que, se aproximando o recesso, no dia 22 de dezembro, nós ficamos com uma dificuldade para planejar, eventualmente, a possibilidade de termos a discussão ou o debate ainda esse ano. Vamos ver, nós brincamos e responsabilizamos a Cláudia, que é a responsável pela contagem dos prazos, como se fosse ela própria a responsável por esse prazo que nos parece interminável. Até porque eu penso que o trabalho está bem amadurecido. Nós temos três níveis de assessoramento. A comissão de juristas original, ela permanece ativa, porque o ato da sua Constituição prevê que ela só se dissolverá quando da aprovação final do projeto. Nós temos essa comissão, que foi formada aqui na Câmara dos Deputados, com o doutor Sérgio Muritiba, o mestre, o professor Arrudal Vinho, o professor Paulo Lucon, o professor Fred Didier, o professor Leonardo da Cunha Carneiro, o professor Luiz Henrique Volpe. E temos ainda a consultoria da casa. Desembargador Pavão. E temos também a consultoria da casa. Então, são muitas mãos trabalhando, o trabalho sendo feito da melhor forma possível. E como eu disse, nós estamos trabalhando em cima de um texto que veio do Senado, nós não estamos partindo do zero, estamos fazendo um trabalho de revisão e aperfeiçoamento de eventuais falhas humanas, próprias da natureza humana. O Brasil tem debatido os institutos novos, que são o objetivo do trabalho, de poder desatar os nós da justiça brasileira. E alguns consensos, como a denominação pedido contraposto, não deve ficar, deve ser reconvenção, juiz deve ser órgão juridicionado, credor deve ser exequente, o devedor deve ser o executado. Enfim, são correções técnicas, transformando a linguagem do código mais simples. De forma, presidente, que nos cabe esse registro de parabenizar a todos que estão envolvidos diretamente, porque, indiretamente, o Brasil inteiro está participando, como eu sempre digo, é o primeiro código interativo do Brasil, de forma que eu quero agradecer o empenho de todos que estão envolvidos diretamente na elaboração desse código. Vejo a motivação, a garra, a determinação e o prazer com que todos estão trabalhando, até porque são professores dessa matéria nas suas faculdades. Diz respeito à vida de vocês, é um pouco da realização profissional. Quando nós falamos de Rui Barbosa, nós elevamos o mito, até porque já morreu. Como nós estamos vivos, então, nós talvez só tenhamos o reconhecimento depois que a gente morrer. Aí vão falar que um dia o professor Paulo Lucon, que participou, mas enquanto você está vivo, Paulo, você é de carne e osso, é de carne e osso, então não vão, nenhum de vocês, nenhum de nós vai ter esse reconhecimento assim que um Rui Barbosa já alcançou, que um Nelson Carneiro já alcançou, que um Orlando Gomes já alcançou, que um Calmon de Passos, isso vai citar os da minha terra. Mas eu sinto que há, assim, um prazer, há uma entrega, melhor dizendo, há uma entrega de cada um de vocês, um debate profícuo, um amadurecimento, um comprometimento com o país, para que nós possamos fazer o melhor texto desse, que é o principal código de processo do nosso país. Então, presidente, sempre dando esse testemunho a todos, em qualquer lugar, da sua competência na condução desse trabalho, é uma alegria muito grande para mim estar sendo dirigido por V. Exª. É preciso que o Brasil saiba, sobretudo sua terra, o Mato Grosso do Sul, do brilhante parlamentar que eles mandaram para essa casa e que tem feito um trabalho extraordinário, não é amizade, não, é um reconhecimento, assim, público, é um dever que tenho de revelar a sua dedicação, a sua competência, o seu talento na condução desses trabalhos, os trabalhos têm fluído, as pessoas têm participado, V. Exª não bloqueou, não desincentivou, vamos dizer, nenhuma participação, ao contrário, V. Exª foi o grande responsável em pôr no ar esse site do E-Democracia e isso é preciso que se diga. E sou eu a pessoa mais próxima à V. Exª que tenho que fazer esse reconhecimento público e dar esse testemunho a todos, porque tem sido brilhante o seu trabalho. Agradeço as generosas, porém merecidas, palavras do querido relator, que com seu exemplo e gesto fala mais do que qualquer palavra, exemplo de comprometimento, espírito público, como relator do projeto de reforma do co-processo civil. Eu sou... Com a palavra o deputado Hugo Leal, e depois eu sou obrigado a encerrar, por determinação do presidente da casa, uma vez que outra votação já foi iniciada. Então, com a palavra o deputado Hugo Leal, pedindo escusas aos juristas mediadores, mas hoje é uma quarta-feira atípica no Parlamento Brasileiro, e eu seria obrigado a encerrar por determinação do presidente, que determinou o encerramento de todas as comissões, os trabalhos das comissões. Com a palavra o deputado Hugo Leal. É, Sr. Presidente, Sr. Redator, os nossos convidados, Dr. Arruda Alvim, Dr. Muritiba. É uma pena, uma pena que todos os livros são importantes e esse também não deixa de ter a sua relevância, essa importância. É, e, mais uma vez, nós somos atropelados pelos fatos, pelo pragmatismo desagradável, às vezes acontece nessa casa, e que é a única oportunidade que a gente tem de fazer esse debate, além, obviamente, das oportunidades que nós estamos tendo. E aí registro aqui a nossa reunião do Rio de Janeiro na segunda-feira, muito profícua, que estão havendo seus dobramentos aí. Vou tentar resumir aqui, em alguns termos, e vou buscar aqui, em alguns termos, uma questão prática, duas questões do ponto de vista prático. Primeiro, na redação do projeto, no artigo 756, inciso 1, e o artigo 761, também parágrafo único, esses dois dispositivos ainda reproduzem o texto do artigo 615, inciso 2, que fala requer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou usufrutuário, quando a penhora recae sobre bens gravados por penhora, hipoteca, anticrese e usufruto. O que está sendo reivindicado e proposto, foi ponderado comigo, num desses debates, é que esses institutos, que foram concebidos ainda no início da década de 70, essas garantias que eram tradicionalmente empregadas. E aí veio a manifestação que deveria haver, nesses institutos, a inserção da propriedade fiduciária. Hoje a alienação fiduciária é totalmente, hoje é uma das que mais é usada a alienação fiduciária e é objeto de promessa de compra e venda. Então, eu queria ouvir a opinião de ambos os palestrantes aqui, doutor Alvin e doutor Muritiba, sobre essa inserção do proprietário fiduciário, que teria que ser intimado neste caso da alienação, e o promitente sedente ou o promitente vendedor. São duas figuras que eu acho que eu entendo reputas fundamentais. E, só para encerrar aqui, infelizmente, nessa premessa do tempo que nos atrapalha, nós temos uma outra figura que foi reincorporada, não sei se seria a palavra reincorporada, que é execução contra devedor insolvente. E aí, o histórico que foi criado para que haja um, quando o credor é insolvente, tem ali uma lista de credores, de um devedor comum, que se instale uma execução concursal. Eu achei isso, está nessa nova regra da execução, falando que, dentre esses, é criação, introduzimos um incidente para que, havendo pluralidade de credores, de um devedor comum, em insuficiência de patrimônio, para de implemento de todas as dívidas, haja uma execução concursal extremamente simplificada, se comparada com a disciplina vigente, a iniciativa de dar resposta a uma situação, de fato, evitando deixar a sua regulamentação para o código que se revogar. Então, eu queria, se tivesse a oportunidade, da manifestação dos senhores palestrantes. Sobre esses dois aspectos, apenas, dentre outros que poderiam existir. O expositor Sérgio Moritico encaminhará por e-mail. Perfeito. Mas o professor Arroda Alvim gostaria de se manifestar agora. É uma manifestação muito curta. A primeira parte da sua observação, a meu ver, tem inteira procedência. E, passando pelas minhas mãos, muitas emendas, especialmente a do deputado Paz Landim, com uma justificativa muito boa, eu somei a ela a minha justificativa e remeti a todos, especialmente ao Fredine, concordando com isso. Não há dúvida nenhuma, são garantias mais recentes e que precisam ser acrescentadas. Essa é uma pergunta que eu acho que tem uma manifestação. São esses pontos, essa sintonia fina que o código vai recebendo exatamente nas sugestões, nas emendas, foi também onde eu fui instado a manifestar sobre essa matéria. Eu acho que é totalmente pertinente. Felizmente, né? Muito obrigado, deputado Hugo Leal, que foi nosso anfitrião no Rio de Janeiro, uma audiência pública muito produtiva. Eu agradeço mais uma vez a vossa excelência. Não mais havendo nada a tratar, eu declaro encerrada esta audiência pública, não sem antes convocar para o dia 16 de novembro, quarta-feira, às 14 horas e 30 minutos, no plenário 14, uma outra audiência pública. O tema, recursos e disposições finais transitórias. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião. Boa tarde.